Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Ricardo Ramos, Carcassinha. Tudo bem, Carcassinha? Tudo ótimo, e você? Tudo bom, galera? Obrigada por estar aqui mais uma vez. Dessa vez com luta quase chegando, né? Dia 13 de março, tá logo aí. Queria saber sua expectativa para essa luta, considerando que o Tugo Goff é um adversário que, apesar dele ter aquele jogo para frente, às vezes ele acaba não sendo decisivo, né? E a gente sabe que levar para a mão dos juízes não é um bom caminho. Qual que é a sua expectativa para esse confronto? Ah, tô bem focado, tive um camp, assim, muito... eu acho que todas as pessoas do meu time estavam muito motivadas com essa luta. É um cara que tem um nome, né? Então, também tem um jogo, é um cara que, para mim, é uma luta dura. Então, me motivou muito mais, né? Acendeu uma chama dentro de mim, assim, que eu acho que veio só para ajudar mais ainda. Então, as expectativas é de ótimo, lógico, a vitória, né? E também quero finalizar ele. Não quero exatamente deixar para os juízes, né? Então, eu quero levar essa luta aí para uma finalização. Minha expectativa é poder mostrar meu jiu-jitsu dentro dessa luta. Era até isso que eu ia te perguntar, considerando essa luta aí que ele gosta da trocação, mas também gosta de quedar ali, né? Então, você acha que o jiu-jitsu pode ser a melhor arma para esse confronto, então? Com certeza. Eu acho que ele tem aquele jogo de wrestling dele, né? Mas ele abre muitas possibilidades de finalização, né? Então, eu acredito que, em algum momento, né? Apesar dele ser um cara bem agressivo, assim, né? Eu acho que até é o ponto forte dele, né? Ele está sempre indo para cima, sempre atacando, mesmo quando cansa, ele continua botando a luta para frente. Mas ele acaba se expondo bastante, né? Então, eu acho que as finalizações vão acabar se encaixando bem com essa característica dele aí. E você tinha até falado de camp, né? Da última vez que a gente se falou, o seu camp estava sendo na sua garagem de casa ali. O que mudou daquela época para agora? Como que foi o seu camp? Como está sendo essa preparação? É, agora eu fiz o camp em uma academia, todo com suporte de várias pessoas ao meu redor. Agora eu vou voltar para a tinha-o-fameio essa segunda ou terça-feira, eu já estou pegando o voo já para a tinha-o-fameio para finalizar meu camp lá. Então, foi, graças a Deus, muito bem acompanhado e, com certeza, estou muito mais confiante, muito mais tranquilo para essa luta aí. E lembrando um pouquinho até do seu último confronto, você acha que a falta desse camp completo também acabou influenciando na decisão da luta ali? Você estava indo muito bem, né? Até aqui tudo virou ali no jogo, né? O que você aprendeu também dessa luta? Eu acho que, assim, independente do camp ou de treinamento, onde a gente faz o treinamento, a nossa mente está focada, a nossa mente está confiante, né? Então, nem sempre a gente tem essas condições e questões mais propícias para fazer um camp, né? Então, ali foi uma situação nova para todo mundo e cada um levou de uma maneira, né? Alguns tiveram algumas coisas a mais, outros a menos e assim foi, né? Então, eu acho que em situações como essa, né? O que vai diferenciar, assim, no resultado da luta não é o camp, não é onde foi, nem nada, assim, com quem foi. E eu já tive situações, assim, quando eu dei o meu nocaute da minha cotovelada giratória, eu fiz o meu camp praticamente eu, o saco de pancada e meu treinador. Então, não tive acompanhamento de profissionais como eu tenho agora, não tive parceiros de treino todo dia e fui lá e consegui fazer uma coisa, assim, que para mim foi incrível, assim, na minha carreira e para mim mesmo, né? Uma conquista incrível. Então, assim, o maior aprendizado que eu tive nessa luta foi realmente focar mais na minha, em questões mais pessoais, questões mais emocionais e psicológicas para eu não deixar essas coisas me afetarem, né? Às vezes perder um pouco dessa segurança, criar dúvidas em momentos que não devem ser criados, né? Então, acho que todo atleta passa por isso, todo mundo passa por uma derrota, todo mundo passa por um momento de dificuldade e ele tem que superar isso de alguma maneira, né? E eu acredito que toda vez que alguma coisa acontece, né, vem para nos alertar sobre algo e veio para me alertar sobre essas questões. E, geralmente, quando eu tenho uma situação desse tipo, eu costumo focar nisso e solucionar essas questões. Então, é isso que me faz melhor a cada dificuldade, cada situação e me coloca mais próximo do meu objetivo, que é ser campeão, que com certeza não me abala. Eu sou um cara que eu tenho uma força, acredito, de superação muito grande e não deixo nem a pau isso me abalar. Lógico que passa momentos difíceis, mas o pensamento, o foco, o olho de tigre continua no mesmo objetivo, que é ser campeão. Com certeza. É até interessante você falar sobre isso, porque em várias entrevistas aqui com muitos lutadores a gente sempre fala sobre essa parte psicológica que é tão importante quanto a física, né? E, às vezes, de fora a gente não consegue enxergar isso, né? Porque você vê, ah, o cara errou aqui, errou ali, a gente avalia muito a parte técnica da coisa, mas existe uma questão muito maior por trás, né? Que, muitas vezes, a gente não fica sabendo e depois fala, putz, o cara passou isso, aquilo. Então, acho que essa parte mental ser forte também é de um valor enorme, né? Com certeza. A gente só consegue mostrar isso em situações de dificuldades. A gente, geralmente, é fácil ser forte quando tudo está dando certo, né? Então, assim, é fácil você... fácil não, né? É difícil também você manter um foco, manter uma disciplina quando as coisas estão indo muito bem, né? E aí você não tem provações, não tem coisas que vão te colocar numa corda bamba. E aí, quando acontece uma derrota, acontece uma situação onde você tem que se superar, tem que mudar muitas coisas. Mudanças são as coisas mais difíceis que a gente talvez enfrente, né? Mudar uma coisa na nossa vida é uma coisa que dá um desconforto, que traz uma força. Você tem que ter uma força para poder aceitar coisas que, às vezes, você não quer aceitar em você. E aí, essas coisas que vão fazer você conseguir evoluir, né? Eu acho que o atleta é um ser humano normal, mas que, como todas as pessoas no mundo, né? A gente tem as mesmas capacidades, né? Tem as mesmas questões emocionais, psicológicas. Só que a gente... acho que o que a gente representa, na verdade, é isso, né? Essa busca de evolução, essa busca de força, de garra e de superação, principalmente. Então, eu acho que é o nosso dever lutar contra essas coisas e superar essas coisas para motivar as pessoas que passam, muitas vezes, por situações parecidas e não conseguem se apegar em algum tipo de motivação ou algo assim, né? Então, eu acho que a principal tarefa da gente é isso, né? Sim, com certeza. Até falando um pouco sobre evolução, agora da parte física, eu queria saber... Você falou que vai para a Alpha Male, né? Como que é o contato com o Uraia Faber? Quais foram os maiores momentos que você teve ali de aprendizado também com relação a treinamento? Como que foi essa experiência e como está sendo agora? É, o Uraia é um cara que, pô... Só de estar perto dele, ele é um cara que tem uma mente muito positiva. Uma pessoa que, pô... Quando você está por perto dele, né? Então, é um general mesmo, um cara que tem uma liderança muito grande dentro do time ali. E é um cara que palpa toda obra, né? Então, às vezes, a gente é brasileiro, a gente acha que a gente vai encontrar lá aquela mentalidade de que, não, os caras não são palpa toda obra, não são... não tem garra, não tem isso. E a gente se depara com coisas diferentes, né? Vivendo e aprendendo, né? Então, é um cara que, meu... Não tem tempo ruim, não tem hora, nem lugar. Vamos treinar, vamos treinar. E... E traz muita... Muito essa força, né? Então, eu via nos últimos camps dele que ele fez para as últimas lutas a maneira como ele treina e se entrega, né? E lida com outras situações e questões, né? Da vida dele, com negócios, business, né? Coisas que ele tem fora, luta. E consegue lidar com tantas coisas, assim, ainda liderar um time, ainda conseguir lutar e fazer todas essas coisas juntos. E isso é inspirador. Porque a gente, às vezes, olha e fala assim, pô, está pesado, está carregado, né? Quanta coisa para lidar. E aí a gente vê um cara fazendo todas essas coisas. Então, a gente aprende, né? A gente vê como ele lida, como que ele... Eu acho que a experiência, né? Foi fazendo ele se tornar essa pessoa, né? Como ele costuma dizer e ele repete a vez, né? Enjoy the journey, né? Curte a viagem, né? A jornada. Então, eu acho que isso é o mais importante, gente. Curtir a jornada, se entregar. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais aprendi com ele. Curtir mesmo a jornada até onde for. Demais. E até falando um pouco sobre a parte de se manter ativo, né? Você até viu num papo seu com o Lance que você falou que a sua expectativa para esse ano era lutar mais vezes. A gente sabe que, às vezes, isso não depende só do lutador, né? Qual estratégia você acha que adotaria, assim, considerando que muitas vezes o lutador está ali pedindo luto e o UFC acaba não dando? Como você acha que tem que sair, assim, dessa situação também para falar, olha, estou aqui? É, eu acho que a promoção é o caminho óbvio, assim, né? Tipo, encontrar uma maneira de eu promover melhor, promover as lutas melhor, né? Então, eu sei que isso tem que ser apetitoso para o UFC, né? A gente tem que montar uma estratégia para chamar atenção, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguns valores e questões que eu não sei se eu consigo me desprender desses valores. São coisas que são maiores do que qualquer evento, qualquer show e qualquer coisa, né? Que eu acho que as coisas que eu tenho para mim, assim, que eu aprendi com o meu pai, com o meu mestre, são coisas que eu não vou conseguir, talvez, passar por cima simplesmente para promover uma luta, para, sei lá, xingar um adversário, para fazer uma coisa simplesmente para ser um entretenimento para a galera. Eu acho que primeiro eu tenho que pensar nos meus valores, pensar nas coisas que eu aprendi e tentar fazer dessa maneira, né? Promover dessa maneira. E se não for interessante para o UFC, eu, de alguma forma, vou tentar chegar a esse objetivo, né? Do cinturão. Se o caminho tiver que ser mais longo, paciência. Eu vou estar treinado e vou estar pronto para passar por esse caminho. Mas, até então, eu não tive... Sim, sempre que me mandaram lutas, sempre aceitei as lutas, nunca disse não para nenhuma luta do evento. Algumas dão errado, às vezes, não rola, aí outras vão, acontece. Então, eu quero me manter mais ativo, tenho feito a minha parte do meu lado aqui, estou enchendo o saco do meu empresário para ele encher o saco do fulano e assim vai, né? E tentar, de alguma maneira, promover as minhas próximas lutas de uma maneira mais sadia, sem precisar xingar ninguém, sem precisar fazer nenhum tipo de coisa assim que vá contra aquilo que eu acredito. E que seja interessante também para o público, né? Até falando sobre o seu adversário, você falou essa questão de respeito e tudo mais, ele se envolveu naquela briga pós-luta ali do Habib Número Medov contra o Conor, né? O que você achou dessa atitude dele, assim, considerando que ele é seu próximo adversário? Você acha que a postura dele ali de se envolver naquela questão foi completamente errada? O que você pensa sobre isso? Não, eu não acho que foi errado, não. Eu acho que, assim, são dois lados da moeda, né? O Conor, inclusive, a gente é da mesma empresa, né? Então, é um cara que eu admiro também. E o Cabib também é um cara que eu admiro porque ele é exatamente isso, né? Ele é um cara que ele coloca os valores dele acima de qualquer coisa, as crenças dele. Então, ele defende isso. E ali eu acho que foi num momento de retaliação a todo esse jogo, né? Todo esse game aí que é o UFC e a toda essa parte de entretenimento, né? Então, o cara estava ali meio que de saco cheio disso tudo e decidiu, já que, não sei, eu acho que ali ele quis elevar as coisas pra mostrar se é isso que vocês querem, então toma, né? E não sei se foi isso que ele pensou ou não, mas a minha visão, assim, é que ali ele estava talvez demonstrando o repúdio dele a toda essa parte aí que ele não concorda, né? E que é toda essa parte do business, né? Que o Conor até no momento da luta ele falava, né? São só negócios, são só negócios, né? E na verdade, pra uma pessoa que luta com o coração, né? É difícil dele aceitar que são só negócios, né? Todo aquele desrespeito, todas aquelas coisas que foram faladas, né? Porque existem pessoas que quando elas falam uma coisa, tem até um ditado japonês, né? Que samurai fala, que eles falavam, quando um samurai fala uma coisa é como se aquilo já tivesse sido feito, né? Algo assim. Então, tem pessoas que elas falam as coisas e aquilo são coisas que realmente importam pra elas, né? Então, quando tem um trash talk, uma coletiva de imprensa e ali são coisas que vão sendo jogadas e faladas simplesmente pra entreter o público, a galera, tem atletas que entram na brincadeira, que aceitam na esportiva e tem outros que nem tanto, né? Então, eu acho que o Khabib e o time deles são caras que têm valores muito grandes e eles estão dispostos a morrer por aqueles valores, né? E aí, eu acho que deu no que deu. Sim. Eu não lembro, assim, de cabeça de você se envolver em algum trash talk, mas se acontecesse um caso assim, como você acha que você reagiria? É, eu levo na esportiva, eu levo, eu tento não, eu acho assim que, eu sei o que, assim, tem gente que realmente ali entra em umas discussões pra realmente, porque realmente não gosta do outro atleta, mas eu acho que se acontecesse comigo, eu levaria na esportiva, eu acho que a melhor maneira de você se envolver numa discussão, né? não dá importância pra essa discussão e tentar levar de uma maneira mais na brincadeira mesmo, né? Meu pai mesmo é um cara que eu sempre vi, assim, desse mesmo jeito, né? Eu acho que eu puxei muito dessa parte dele aí, de qualquer discussão, em qualquer situação desse tipo, se manter sempre calmo e tentar tirar sarro da situação, né? Então, eu acho que eu faria isso e se acontecesse, já aconteceu em situações mais antigas, né? Em campeonatos, jiu-jitsu, já tem discussões e casos assim, mas eu nunca deixei ninguém chegar até certo ponto, né? Então, eu levo na esportiva até certo ponto, mas quando passou de um ponto que eu acredito que não é uma coisa legal, eu tenho que tomar uma atitude, aí depende da situação, vamos assim dizer, e aí a gente não sei o que vai acontecer no futuro se isso acontecer, né? Tá certo, mas você parece super zen, super tranquilo, calmo, né? É. Acho que isso não vai acontecer, acho que nenhum lutador vai te tirar do sério a esse ponto, né? Ah, mas se tirar, a gente tá pronto pra isso também, né? Pra gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria saber qual o seu caminho, assim, considerando essa sua próxima luta e o seu planejamento pra chegar bem na categoria, quantas lutas você pensa em estar bem ranqueado? Agora eu tenho estudado mais, tentado me focar mais pra esse lado estratégico da coisa, eu tenho tentado me desenvolver mais nessa parte desse olhar da luta, assim, numa parte mais estratégica, né? Então, vem muita coisa com isso, a minha visão de luta tá totalmente diferente e foi uma uma melhoria que eu fiz, assim, no meu jogo que vai fazer muita diferença, eu acho, que na minha carreira até, em outras lutas também. E eu quero chegar, eu quero voltar a resgatar uma coisa que eu tinha muito presente em mim, que era, eu acabei lutando mais por pontos depois que eu entrei no UFC, acabei não sendo aquele cara agressivo que eu sempre fui, de ir buscar a finalização, de buscar o nocaute sempre o mais rápido possível na luta, né? E, geralmente, eu tava buscando isso do começo ao fim, em todas as minhas lutas, na minha carreira toda, desde o jiu-jitsu, sempre tive essa característica, né? Então, eu acho que resgatar isso vai ser uma coisa que vai me diferenciar dentro dessa categoria e me fazer chegar mais próximo do cinturão. E eu acho que vai depender das minhas vitórias, né? Quando eu vou voltar no ranking já, né? Mas eu acredito que se eu tiver boas finalizações e nocautes nas minhas palas 3 ou 4 lutas, eu acho que eu já tô dentro desse ranking aí. Perfeito. Carcassinho, então, a gente aguarda a sua próxima luta aqui, no dia 13. Uma ótima luta, que você vença muito bem, consiga embalar uma boa sequência, estaremos na torcida aqui por você. Volte sempre pro olhar da luta. Valeu, vou voltar sempre. Obrigado mesmo. Boa sorte a todo mundo. Boa sorte a todo mundo.